E aí pessoal, bora jogar mais um jogo aqui E o jogo que a gente vai jogar dessa vez É o Sonic Advanced, tá pessoal Bora começar a nossa jogatina aqui Deixar as capas e o nome do jogo em cima Pra ficar bonitinho, entendeu Esse jogo aqui pessoal, ele foi feito pelo Sonic Team Não perde em nada, em qualidade É um jogo muito bom, tá Bora começar Agora pessoal, espero que vocês Podem ajudar o canal pra vocês se inscrever Clicar no like também E até compartilhar com o que a gente quer subir Para outras pessoas poderem ver Um gameplay legal do Sonic Advanced, tá ligado Vou mexer aqui nas opções Pra gente poder começar a jogar A gente tira sempre o tempo Pra gente dar uma explorada também E é tempo da fase, a gente vai jogar com Miles'Tales Bora Esse aqui pessoal É uma série de jogos Tem o Sonic Advanced 1 Sonic Advanced 3 Sonic Advanced 2 E Sonic Advanced 3 Todos os 3 jogos são excelentes Se não é no Sonic Advanced 3 Que tem algumas partes que tem Buracos que você cai à toa Mas você pode jogar com a M Mas Sonic 3 também é muito bom Sonic Advanced 3 Mas o primeiro Acho que marcou muitas pessoas Porque Quando o Game Boy Advance Foi lançado Nem todo mundo tinha dinheiro Pra comprar um portátil Que era muito caro Porque esses eram caros também E Sonic Advanced também era mais caro ainda Então assim que foi lançado Um emulador de Game Boy Advance As pessoas que queriam jogar Quantidade de jogos excelentes Que foram lançados por portátil Eram tantas Que algumas pessoas gostaram De ter aquele emulador Pra poder jogar os jogos Que iam sendo lançados Pode-se dizer que o emulador foi lançado Quase no meio da vida No final da vida Do Game Boy Advance Então as pessoas jogaram Muitos jogos como Sonic Advanced Moon, Crash Bandicoot E outros excelentes jogos Como Mario Kart Entendeu Foi um ano de bastante divertido Na cara Que tinha um emulador Do Game Boy Advance Tinha até algumas pessoas Que depois que lançaram De ter jogado alguns jogos Do Game Boy Advance A pessoa Ela No caso Ela jogou Descobri alguns jogos Que tinham Entendeu Aí no caso Esse jogo é dividido Em duas zonas Zona 1 E Estágio 1 Estágio 2 Estágio 1 É uma fase completa Você corre atrás das vidas Das moedas E aí A fase 2 É um caminho E no final da fase Em vez de ter a placa Tem um chefão Algumas fases Eu não me lembro Se é nesse ano Que é de 1 2 Ou 3 Que tem uma Terceira fase No estágio Entendeu Então Em vez de você Acabar a fase No estágio 2 Você pode acabar No estágio 3 Enfrentando o chefão As fases Não são muito difíceis Entendeu Mas Basta você Explorar um pouco mais Para você colecionar Bastante vida Há algumas mortes Também pessoal Por buracos O problema De você correr Muito rápido É que geralmente Tem um buraco Para você morrer E as fases E as fases de água Também nesse jogo São bem complicadas Tanto no Sonic É de 1 2 Ou 3 Entendeu Eu estou jogando Com o Tails Aqui tem um poder Que se você botar Para cima Ele voa Por algum tempo Antes dele se cansar Mas o problema É que quando você Coloca a pula Em cima de um chefão Botando para cima Geralmente ele voa Isso pode causar Um problema Se não for Acostumado com o controle Os gráficos Também do Game Boy No caso Na tela do portátil Não perdem nada Para o emulador Só que o problema Da tela do Game Boy Advance É que não tem Luz próprio Entendeu E fora isso Convertir a fita São excelentes Os efeitos De modset No paralaxe Também são excelentes No portátil Como eu estava dizendo No móvel anterior As pessoas Que poderam Desfrutar Do emulador No modo De novo Logo na metade No assunto da vida No portátil Jogaram Bastante Games Muitos games Mesmo De excelente qualidade Como o Final Fight Final Fight Advance E até o mesmo Tecnico Final Fight Advance Tem a técnica Também Trash Super Mario Bros 3 Então as pessoas Ficaram um bom tempo Jogando esse emulador Eu acho que jogam até hoje Um emulador De Game Boy Advance Pela sua qualidade Pessoal Vou deixar vocês Agora com O resto da jogabilidade Agradeço Desde já Por estar aqui No vídeo Tá bom Vou deixar vocês Com o restinho Do meu equipe Com o Tails Tá bom Eu vou ficando Por aqui Não esqueça De compartilhar Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.